Finais que o acidente do Lula foi fake. Na noite do último sábado, o presidente Lula sofreu um acidente doméstico e foi levado para o hospital Sírio-Libanês de Brasília. Lula, segundo informações prestadas pela própria assessoria do Planalto, escorregou no banheiro e bateu a cabeça, mas não chegou a perder a consciência e eu não sabia que ele tinha consciência. É verdade. Como é que ele não chegou a perder se ele já não tinha? Mas vamos continuar com a notícia. Com a queda, o presidente precisou levar cinco pontos na região da nuca e voltou para o Palácio da Alvorada. No domingo, Lula retornou ao hospital para fazer novos exames. Por conta do incidente, o presidente não embarcou para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos BRICS. O chanceler Mauro Vieira é quem vai chefiar a delegação brasileira na Rússia. Será que ele vai dançar coçaco? Veremos. E apesar da ausência de Lula na viagem, Lula deve participar por videoconferência do encontro com os líderes, ou seriam os ditadores, do BRICS. E aí, qual é o impacto para a economia brasileira, Arthur? A ausência do Lula na reunião de cúpula dos BRICS. Olha, eu acho que, na verdade, o tomo do presidente Lula, do ponto de vista político, para ele, foi bem-vindo. Claro que ninguém torce por isso, mas ele ia ficar numa saia justa nessa reunião dos BRICS, porque agora o BRICS está virando um balaio de gato, querendo juntar um monte de países. Se ele pulou a cúpula e ficasse numa saia justa, seria a tertuliana lustosa? É verdade. Agora, seria importante a gente destacar que, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, que no Brasil, esse tipo de acidente doméstico é a causa da maioria das mortes entre crianças de 0 a 14 anos. É algo bem grave, e claro, também em relação a idosos. Então, o presidente Lula, tome cuidado, não sei se no banheiro dele não tem aquele suporte que você segura, porque chão escorregadio, cai mesmo, Pai Vinat. Agora, eu fico me perguntando, professor Suan, e a bacia? O maior risco não é a bacia? Normalmente dizem que sim. Porque você sabe que o que mais vitima os idosos em São Paulo, o que mais vitima os idosos em São Paulo, são quedas nas calçadas, esburacadas. E acho que isso se repete por todo o Brasil. O fêmur, quando você fratura, quando os idosos fraturam o fêmur, fatura aquela parte superior que engata no quadril, no ilíaco, melhor dizendo, que engata no ilíaco, ou fratura ilíaco, ali pode ter até um ano de vida só. E ele não acabou de fazer uma cirurgia de quadril? Ele não tinha acabado de fazer uma cirurgia no quadril? Tinha, mas não adianta, não quer. Não, mas o fêmur não é. Ninguém quer ele, nem lá em cima, nem lá embaixo. Ele está transitando por aí no limbo. Ele vai ficar no limbo e transformar o Brasil no limbo durante muito tempo. O interessante, Marcelo, é que ele chamou um cardiologista, o Roberto Calil. É verdade, ele chamou um cardiologista, que é o Calil, para dizer... Porque ele caiu e bateu a nuca, porque é isso, né? Tudo aquilo que foi falado em termos técnicos da medicina, ele caiu, bateu a nuca e teve um pequeno corte. É o que está sendo dito. Para mim... A nuca? Que estranho. É, bateu aqui. Porque caiu de costas, né? E bateu. Segundo é galera. E quem sabe muito bem, né, o que aconteceu? Porque eu já vi alguns boatos, boatos mesmo. Ah, eu já ouvi tanto boato, meu amor. Cada boato que eu já ouvi, é que essa é a questão, Pavi. É indebatível. Aquilo que o Arthur falou, procede. Veio com mais... Olha, é uma coisa que cai tão bem para ele, nesse momento, que algumas pessoas poderiam até suspeitar dessa queda e chegar a achar que, nossa, muito, é muito difícil você fazer um corte aqui na cabeça e depois ir lá e costurar. Ah, não estou dizendo que ele fez isso, porque tudo cabe. Por qual razão? Ele está indo para a Rússia, vai ser obrigado a assinar o documento que o Foro de São Paulo, o PT... E o BRICS quer fazer, que apoia o governo da Venezuela, eleito pelo Colégio Eleitoral? Não, eleito... Sabe que eles vão encher o talibano, o BRICS, dessa vez? Eles querem, porque a China precisa. É. Sabe qual foi o primeiro governo a conversar com o governo do talibã, depois que aquelas pessoas caíram do helicóptero, fugindo do governo do talibã? Alguém pior que o talibã. Ah, foram chineses. Chegaram lá e falaram assim, nós queremos acolher vocês e dar todo o suporte. A gente só precisa dessa faixa de terra aqui para a gente construir umas estradas e umas ferrovias para articular o projeto Iniciativa Cinturão e Rota, que é controlar a malha logística. Aí o talibã disse, beleza, nos ajuda, a gente te ajuda. A nova rota da seda? Começou com uma nova rota da seda o nome, depois um cinturão e uma rota. Aí o um criava a sensação de que eles são petulantes. Aí eles criaram o nome, Iniciativa Cinturão e Rota, que é controlar toda a malha logística mundial, por terra, mar e ar. E aí, Gisele? E não estou errado de querer, né? Há muitos boatos sobre a queda do Lula. Eu vi algumas coisas sobre se tinha acontecido ou não sangramento no cérebro e tal, se tinha sido, portanto, uma queda mais séria ou não. Enfim, ninguém sabe ao certo. A grande questão é que há o debate no BRICS, como o professor muito bem colocou, sobre a entrada de países muito bons. Vejam só vocês. Venezuela, Nicarágua e Cuba, que são as famosas democracias relativas que o Lula sempre se refere. Ele havia sinalizado um pouco antes que ele se posicionaria contra a entrada da Venezuela e aí entraria de novo naquele debate que o Lula sempre está na corda bamba. Ele faz parte do Foro de São Paulo, Foro de São Paulo é aquela organização daqui da América Latina, comunista, que tem como parceiros países Venezuela e Cuba. Portanto, são amigos do Lula, que nós éramos proibidos, inclusive, de falar sobre isso nas eleições de 2022. Vai lembrar, nós não podíamos falar que o Lula tem abertamente uma amizade de longos anos com ditadores e que ele, portanto, gosta dessas ideias ditatoriais. E aí, ali no BRICS, ele ia ter que se posicionar se, de fato, ele seria contra ou não. E aí, ele contrariaria os amigos dele do Foro de São Paulo. Mas se ele vai na videoconferência, ele vai... Vamos ver o que ele vai falar na videoconferência, porque esse debate ainda está aí. Se ele vai contrariar os amigos do Foro de São Paulo mesmo ali, abertamente, internacionalmente, ou se ele vai fazer um somebody love, como ele já vem fazendo desde o começo desse processo da eleição da Venezuela, que ele nunca falou abertamente. O PT, o partido dele, assinou documento apoiando. Não só agora do Foro de São Paulo, mas antes o PT já tinha feito um manifesto com alguns outros países, dizendo que reconheceriam os documentos oficiais do Maduro, que é um ditador. Então, é óbvio que esses documentos não tenham a legitimidade no caso. Agora, eu tenho mais uma dúvida ainda. Eu tenho mais uma dúvida. Saiu foto da nuca costurada do Lula? Não, eu não vi. Saiu alguma coisa? Não? Bolsonaro já tem... O seguinte, quando Bolsonaro levou a facada, ele nunca deixou de mostrar o estrago que foi feito. E até hoje, vocês vejam que no Congresso, até hoje, a esquerda faz troça dizendo que a facada foi fake. Será que dá para imaginar que esta queda foi fake? Dentro dos mesmos parâmetros da crítica que ainda se faz sobre a facada de Bolsonaro? Detalhe, a facada do Bolsonaro foi em público, né? Tem vídeo de tudo quanto é ângulo mostrando e ainda assim a esquerda insiste nessa troça. Agora, eu não vejo que, caso isso realmente tenha sido algo pensado para não ir na cúpula, não vejo que isso seja por conta de uma preocupação do posicionamento do Brasil perante o mundo. Nem sobre como a população pode receber esse tipo de comunicado com o Brasil apoiando, que já apoia, não é? Rússia, China, ele já está nesse eixo do cenário internacional. Mas, para além disso, nossa, desculpa, acabei me perdendo aqui, mas eu não vejo isso, por quê? Porque nós temos aqui a eleição de São Paulo. Então, hoje, o Lula, ele está muito focado em fazer o Boulos crescer ou até mesmo vencer a eleição de São Paulo. Então, ele não pode, nesse momento, viajar até a Rússia, endossar tudo o que a Rússia e a China querem, sabendo que isso vai ser utilizado na eleição de São Paulo. Então, ele não está preocupado com o país, não está preocupado com o posicionamento do Brasil no mundo. Por quê? Porque se tivesse, não teria deixado, não teria aceito o Irã entrar nos BRICS. Esse BRICS já é uma monstruosidade, mas você aceitar que o Irã ingresse nesse grupo é algo que já te diz qual é o seu posicionamento. O próprio Brasil já está alinhado com o documento da nova política externa da Rússia, que ali eles definem o que eles querem da nova ordem mundial para o mundo, e o Brasil já aderiu a este documento, ou seja, já está tudo montado. Todos nós sabemos o que o governo brasileiro defende atualmente. É uma ditadura, são ditaduras, e é todo esse movimento da Rússia e da China. Agora, vamos ao que o povo quer saber. Vamos ao que o povo quer saber. Eu peguei aqui, para não correr o risco de ganhar mais um processo, o que saiu no Globo. Vem como é. O que o Globo escreve desse acidente? Vamos tentar fazer a reconstituição dessa... Será que foi um crime? Será que foi uma farsa? Será que foi o mesmo que o dedo mindinho? Vamos tentar saciar um pouco da dúvida do brasileiro. Então, eu peguei o Globo para não correr risco. Então, o que eu vou ler aqui está escrito no Globo. O presidente Lula sofreu uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada. De acordo com relatos, ele estava sentado em um banco que escorregou. Então, não é que ele saiu e foi... Igual se você põe o pé no sabonete do desenho animado. Ele estava sentado em um banco que escorregou. O banco escorregou ele. O banco está aqui no Globo. Ele estava sentado em um banco que escorregou. Em seguida, Lula caiu e bateu a cabeça machucando a parte de trás, onde levou cinco pontos. A queda ocorreu logo após Lula retornar de São Paulo para Brasília. O presidente estava na capital paulista, Piriri Pororó. Piriri Pororó, Piriri Pororó. Lula estava no Alvorada apenas com a primeira-dama, Janja da Silva. Se fosse um programa de true crime, a gente já diria muito suspeito. É um procedimento, né? Tem que se averiguar. É o presidente da República. Temos que ouvir a primeira-dama. Por que a primeira-dama não foi ouvida? São essas coisas que me deixam encafifado. São essas coisas que, além de comer trigo, me deixam intrigado. Então ele estava apenas sozinho, a sós, com a primeira-dama, Janja da Silva. O casal já estava arrumando as malas para embarcar para a Rússia. Você imagina o presidente da República arrumando mala? Antes, a primeira-dama. O Bolsonaro, eu até imagino que ele deve enfiar, socar tudo numa mochila, porque é um esmero e vai. Agora, o Lula... Então eles estavam aqui, os relatos do Globo. Repito, são do jornal, o Globo. Então ele estava sozinho com a Janja, e os dois estavam arrumando a mala para embarcar para a Rússia. Aí, o que tal? O presidente foi para a unidade do sírio-libanês em Brasília. Foi atendido com emergência e liberado no mesmo dia. Lula foi submetido a exames no sírio e levou cinco pontos. Não houve indicativo de internação. Neste domingo, retornou para a nova avaliação. Segundo auxiliares próximos, Lula está ativo, no dia de hoje, e caminhando. O presidente está conversando, isso no domingo ontem, né? Com ministros que iriam acompanhá-lo, etc, e etc, e tal. A equipe médica do presidente avaliou que seria prudente o presidente cancelar a viagem. Tá? Bom, o que é o ferimento cortocontuso? Conforme o boletim médico do sírio-libanês, Lula teve um ferimento cortocontuso em região occipital. Deixa eu te solar, eu te solar. O que significa corte na parte de trás da cabeça. Nessa região está o osso occipital. Que se articula com a coluna vertebral. E o lobo occipital, que fica na parte posterior do cérebro. Ele é o responsável pelo processamento visual, com percepção de cor e de profundidade. Uma lesão grave nessa área pode fazer com que o paciente fique cego, não reconheça objetos, por exemplo. Segundo pessoas próximas, um exame de ressonância mostrou um pequeno sangramento, sintoma de uma leve contusão. Por isso a recomendação foi ficar piriripororó. A avaliação da equipe médica, não pode viajar, etc. Mas o que me chama mais a atenção são esses pontos que eu vi aqui no Globo. Ele estava sozinho com a janja no Palácio do Alvorada. E a renca de serviçais? Segundo, ele e a janja estavam arrumando mala. Terceiro, ele estava num banco, o banco escorregou. Eu não entendi absolutamente nada. Avinato, uma outra dúvida. Você viu a riqueza de detalhes que o Diário Oficial da União apresentou? Parece até um roteiro de um filme dizendo assim, olha, escreve tudo isso daqui. Porque essa riqueza de detalhes, só se eles conversaram com o Lula, conversaram com a janja, conversaram com os seguranças que não estavam lá, conversaram com todas as pessoas que cuidam da limpeza do Palácio, que também não estavam lá, conversaram com a polícia que também não estava lá. Em síntese, o que me parece, a Dani trouxe um elemento que eu não tinha pensado. Eu fico imaginando, se ele estava conversando com o Boulos aqui no sábado, eu não me assustaria se o Boulos tivesse falado, cara, não viaja. Porque todo mundo, o Ricardo Nunes vai dizer, o cara foi para lá, é o cara que é responsável pela Enem, é o cara que fez isso, é o cara que está indo lá para a Rússia para fechar negócio com o Talibã. Que apoia o Boulos. Que apoia o Boulos. É o cara que botou 30 milhões na sua campanha. Por que você acha que você liga a televisão e sabe quanto custa 10 segundos, 5 segundos, numa TV como o Diário Oficial da União? É uma penca de dinheiro, cara. Precisa de ter milhões mesmo. Por isso que está toda hora. Porque o Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes não fala nenhum projeto. Só fala que o Ricardo Nunes, isso, aquilo. De onde vem todo esse dinheiro? Então, imaginei. Procede. Para mim, caiu como uma luva esse banco que adquiriu vida e escorregou sozinho. A verdade caiu como uma jaca. E eu fico pensando, o que está fazendo um banco dentro do banheiro? Já tem o trono, já tem o bidê. É normal, velho. Principalmente na terceira idade. E eu tenho uma cadeira para limpar os pés. Tem 1,90m, não é fácil. É custar os pés. Os mais antigos já tem uma série de coisas. Já tem a banheira. Aí está mais, tem lá um banco que foi colocado, um banco que está demonstrado. Um banco que escorregou. Se o banco escorregou, é um banco que não está adaptado para estar no banheiro. Significa que já está tudo estranho aí. Está tudo estranho. E a maior estranheza é, poxa, o Diário Oficial da União é o Diário Oficial da União mesmo, não é? Ele recebe o roteiro inteiro do que tem que publicar. Porque a riqueza, só faltou dizer, ela botou tantas roupas, ele botou tantas meias, ele botou tantas cuecas. Só faltou... Mas isso aí é o que permeia a campanha do Boulos, esconder todo o passado, esconder o que eles realmente defendem. Esse é o resumo da campanha do Boulos. Sabe o que eu acho mais estranho? Vocês lembram que na semana retrasada a gente comentou os cursos que o casal imperial contratou para as pessoas que, para os serviçais do palácio? Mixologia, carnes nobres, como é servir com luva de pelíquia. E sabe o que é psicologia, né? Sei, claro. Fazer drinks. Fazer bebida. Fazer drinks refinados. Exato. Aí, esse mesmo casal estava fazendo as próprias malas com esse monte de funcionários fazendo cursos para se equipararem aos funcionários do Palácio de Buckingham. Eles estavam fazendo a mala? Você quer que eu acredite? É, Fabinato, assim, eu conheço pouco da Janja, vou ser bem sincero, mas me parece que ela tem esse perfil, assim, de pegar e fazer a mala do Lula, que você é aquela pessoa carinhosa. Mas eu queria fazer uma crítica aqui. Com base em quê? Não, não sei. Do que eu vejo ela. Ela tenta mostrar muito carinho por ele e tal. Não duvido que ela pegue lá. Ela não viaja? Ela vai com um anturragem de 10, 15? Sim, sim. Você quer que ela fazer mala? Não sei. Do Lula, especificamente. Ah, do Lula. Ai, meu amor, eu vou escolher a sua cueca, você vai com a cueca marrom, você vai com eu não duvido, eu não duvido mesmo. Ela ama o Lula. Enfim, é, eu não duvido. Não duvido, enfim. Mas concordo que é estranho. Mas eu queria fazer uma crítica aqui. Gente, pelo amor de Deus, o casal, se você acredita que o casal Lula e Janja é real, mano, você não entende nada de política, meu cumpadre. Mas nada, mano. O casal mais fit, a esquerda já criou, pra que o Lula conseguisse vencer voto com as mulheres, mano. Só. Que, ao presidente Lula, mas que vale pra todos os políticos desse país. Eu tô pra esperar um dia, um dia, que um político desse país, quando precisar de algum atendimento de saúde, vai procurar um hospital público. Mas nunca na história deste país. Sempre vão pro Einstein ou pro Ciro Libanês. Antigamente vinham pra São Paulo, agora, como tem o Ciro Libanês em Brasília, ficou mais fácil ainda. Você sabe que... Eu espero que um dia isso aconteça. Já que também mostraram a carteira de vacinação do Bolsonaro, por que que não mostram todo o laudo e os exames do Lula? Deveria. Eu sei. Isso não pode. São dados sensíveis, não podem ser divulgados, faz parte da intimidade do presidente. Mas o próprio presidente Lula quebrou essa regra ao fazer da publicidade, através da CGU, os dados sensíveis que não podem ser publicados do Bolsonaro e da Michele. Então, devia vir agora público também. Mas não, deve pôr 100 anos de sigilo. Exato. É tudo 100 anos de sigilo. Tudo 100 anos de sigilo. Agora, imagina a dor de levar uma queda dessa, nesta idade. Então, primeiro C, você curte. Tá na descrição, gente. Portalece o teu like. Até a próxima. Tchau, tchau.